Amém. Amém. Vamos abrir a Palavra do Senhor lá na segunda carta de Pedro 3. Lá no finalzinho quase, a Palavra, em Apocalipse você vem voltando, tem aí Judas, as três cartas de João, depois tem as cartas de Pedro, tá bom? Então Pedro, capítulo, segunda carta de Pedro 3, versículo 1. Vou ler aqui na linguagem, nos dias de hoje. Segunda carta de Pedro 3, versículo 1. Vamos ler. Meus queridos amigos, esta é a segunda carta que eu estou escrevendo a vocês. Nessas duas cartas procuro despertar pensamentos puros na mente de vocês, fazendo com que se lembrem dessas coisas. Versículo 2. Quero que se lembrem das palavras ditas há muito tempo pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador que foi dado a vocês por meio dos apóstolos, dos que anunciavam o Evangelho. Primeiro, vocês precisam saber que nos últimos dias vão aparecer homens dominados pelas suas paixões próprias. Eles vão zombar de vocês, dizendo, Ele prometeu vir, não foi? Onde está Ele? E os nossos pais morreram e tudo continua do mesmo jeito que era desde a criação do mundo. Até aí, por enquanto, feche os seus olhos um pouquinho. Vamos entregar agora as nossas preocupações na mão do Senhor. Amém? Amém, igreja? Amém! Vamos entregar nossas preocupações. Qualquer coisa que esteja te incomodando agora. Nessa oração que nós vamos fazer, entregar na mão do Senhor. Porque quando algo fica nos preocupando, fica ali na nossa mente, algo que você ouviu, algo que te abateu, te frustrou, te trouxe preocupação, algo que você sabe que tem que resolver hoje ou amanhã, isso tudo ocupa espaço. E nós vamos, nós devemos ter todos os espaços agora liberados para o Senhor. Para encher sua mente e seu coração. Amém? Então vamos, vamos deixar agora tudo na mão do Senhor. Vamos entregar, nessa oração, tudo para o Senhor. Pai amado, eu e meus irmãos aqui queremos entregar todas as nossas preocupações nas Tuas mãos, Senhor. Para que nós possamos ter espaço na nossa mente, espaço no nosso coração, para receber o que Tu tens para nós. Os presentes, os toques, as instruções, as unções, as bênçãos que Tu tens para nós hoje, Pai. Que nós possamos, todos nós aqui, termos esse espaço em nome de Jesus. E tudo aquilo que precisamos, Senhor, da Tua ajuda, está agora na Tua mão. Tudo aquilo, Senhor, que nos traz algum tipo de preocupação, não está mais conosco. Está contigo agora. Em nome de Jesus, Pai, se existem alguns irmãos aqui cansados, alguns irmãos que vieram direto do trabalho, dá agora, Senhor, ânimo, dá agora força. Ah, Pai, se tem alguém com muita tristeza, vem agora a Tua alegria. Senhor Jesus, que nesse momento, todos nós, sem exceção, possamos ser tocados por Ti, Espírito Santo. Em nome de Jesus, e que eu não fale nada da minha própria boca, mas tudo venha de Ti, Senhor, para o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Podês assentar um pouquinho? Pedro estava relatando aqui, para o povo, que ele já tinha enviado duas cartas, ele não podia estar ali presente. Então, ele escrevia. Muitas dessas cartas foram escritas dentro de uma prisão. Às vezes a gente acha, como a minha vida é difícil, a vida de seguir a Jesus, tão difícil. Ele tinha, muitas vezes, tanto Pedro como Paulo, como outros apóstolos, desempenharam grande parte do seu ministério dentro da cadeia. Desde uma, né, naquelas celas. E quantos milagres, quantas situações maravilhosas o Senhor fez. E, possivelmente, Pedro, né, não podia estar presente. Então, ele mandou, já, a segunda carta. E ele está falando aqui, ó. Nessas duas cartas que eu mandei para vocês, eu estava tentando despertar um sentimento. Despertar um sentimento em vocês. Despertar que vocês, né, que os pensamentos de vocês fossem pensamentos puros. E o Senhor também quer despertar isso em nós hoje. Pensamentos puros. Nesse mundo corrompido. Tá? Nesse mundo que os valores estão todos trocados. Que, muitas vezes, você se assusta. Você se assusta com as atitudes das pessoas. Você vai ver um jornal, você se assusta com o que está acontecendo. Você, né, a todo momento, tem aquelas surpresas horríveis ali. E os pensamentos, né, são pensamentos de ganância, de corrupção. De um se dar bem em cima do outro. De egoísmo. Tudo o que é o contrário do amor que o Senhor tem plantado aqui nas nossas vidas. Então, o que que acontece? Você fica, do mesmo jeito que a fé vem pelo ouvir, a palavra do Senhor, amém? Amém. Se você ouve, ouve, ouve aqui, ouve em casa, lê, ouve a palavra do Senhor de várias maneiras, e estuda, e busca, isso vai te fazendo com que a sua fé cresça. E a nossa fé é como um escudo. O escudo vai ficando, ó, grosso, entendeu? Ficando poderoso. E o que vem, cai. Vem queimando assim, pô. Né? Apaga. A fé apaga os dardos inflamados. Então, quanto mais nós ouvimos, quanto mais nós nos alimentamos, nosso escudo vai ficando mais espesso, mais grosso, mais forte. E quanto, e se você está com os ouvidos abertos, a tudo que falam, né? Agora não é só falar, também, né? A internet, ela passa tanta coisa, né? Nesse tempo ele estava tentando despertar pensamentos puros, ali no povo, né? E era só coisas que muitas vezes corrompiam as pessoas, né? O círculo de amizade, os vizinhos, a... Agora imagina num mundo de hoje, com tantas informações horríveis, tantas informações monstruosas, coisas que só te, né? São pensamentos podres. Mais ainda, nós precisamos buscar os pensamentos puros. Pensamentos que vêm do Senhor. Amém? Amém? Senhor, vamos pedir para o Senhor que a minha mente seja a mente de Cristo. Amém? Você tendo a mente de Cristo, o que que acontece? Ah, vou virar santo, nenhum pensamento ruim. Vai tentar, todos nós vamos poder, vamos estar, né? Na mira disso, mas nós vamos poder ter escolha, reação e não permitir que aquilo entre e fique, né? Sempre nós falamos aqui que a nossa mente, o nosso ouvido é como uma porta. Pode vir, mas você pode mandar embora. Todo mundo que bate lá na sua casa, você, bem-vindo. É assim, né? Pode vir um homem mau, aquele que quer roubar, matar, não é? Então, o que que você vai fazer? Você tem que identificar quem é aquela pessoa. Não porque nós somos egoístas e, né? Não é nada disso, é questão de... Tem pessoas com intenções erradas. Você acha que Satanás tem intenção errada? Claro que tem. Então, quando ele bate, ele vem com um pensamento, ele não vem assim, ó. Eu sou Satanás, né? Não. Ele vem suave. Vem suave. Vem, possivelmente, de um jeito agradável. Do jeito que você fala, uau! Que da hora! Quem é você? Entra aí, meu! Sabe, ele vem assim, disfarçado. Ele não vem, ele vem, né? Escondido, sorrateiramente ali, disfarçado, mascarado de algo que possa te enganar. E, muitas vezes, isso vem em forma de pensamento. E se você deixa o pensamento entrar, aqui, ó, na mente ou no ouvido, ele fica aqui, ó. Um pouquinho. Você pensa um pouquinho, ó, aquela coisa errada, aquela coisa ruim, aquele pensamento horrível. Se você pensar um pouquinho, ele já desce aqui pra sala de estar. Ele sai da porta e já vai pra sala de estar, que é o coração. Na sala de estar, o que que é pra... O que que a sala de estar é? Lugar de... De estar. Então, vem o pensamento e ele fica. Ele permanece. Ele mora e vai querer morar. E vai chamar os amigos, a família dele. Entendeu? Vai chamar toda a galera do mal. Entendeu? O pensamento dentro é um pensamento de morte. Como agora há pouco foi falado, né? Ah, você não é nada, você não merece nada, você não é ninguém, você não vale nada. Vem o pensamento. Aí, aí você... Pensou cinco minutos nisso, já tá lá na sala de estar. Já tá lá na sala de estar. E aí fica, e isso vai crescendo. Aí vem, vem, chama a angústia, chama o primo que é a morte, chama o tio, vai chamando, sabe? Toda aquela renca, depressão, vai vindo, vai vindo, vai vindo. Você, pra onde veio isso? Você deixou entrar. Vamos hoje combater isso. Vamos pedir hoje um filtro aqui na nossa mente, no nosso coração. Amém? É uma estratégia. É uma estratégia do nosso inimigo. Ele lança, lança. Sabe? Como uma seta. De longe, assim, pum, e vem. E nunca vem, assim, ó, eu sou mal, eu estou te matando, eu quero acabar com você. Não, vem disfarçado. Mas eu declaro mais uma vez que nós tenhamos discernimento entre o bem e o mal. Nós consigamos identificar. Não, isso não vai entrar. Você pode dizer, não. Em nome de Jesus, não. Eu não vou pensar isso. Eu não aceito. Eu não quero. Eu não vou admitir que isso entre no meu coração. Isso não é o que Jesus quer pra minha vida. Essa situação que tá vindo aqui na minha mente, esse, ó, já acabou, já era, como foi falado agora um pouco também, ponto final. Não, eu não vou. Essa palavra não é pra mim. Vou trazer à minha memória coisas que me dão esperança. Esperança, que me encham de esperança. Amém? Como falamos já nesse versículo, nessa parte, vamos mais uma vez trazer isso pra nossa vida dia a dia. Trazer à memória pensamentos que nos dão esperança. Que me fazem levantar a cabeça. Porque o diabo vai falar, e aí? Não rolou? E aí? Mais um ano passou, na mesma? Aí entrou. Aí você... Tá pensando, tá pensando. Enquanto você tá pensando, ele tá indo pro coração, sala de estar. Né? A desistência vai lá e... Espreguiça. Né? Aí já passa um WhatsApp lá pra angústia. E passa um outro WhatsApp com a foto da sua cara assim, ó. Pra morte. Olha como já fez efeito. Ah, já pode vir a família toda. Vem todo mundo junto. Entendeu? E aí vira... Sabe quando vem aquela galera que você não convidou? Pra sua casa, hein? Entendeu? Já abre a geladeira. Acaba com a sua dispensa. Entendeu? Já vai... Deita na sua cama. Veste a sua roupa. Pega a sua escova de dente. É! Entendeu? Você chega assim, o cara tá vestido com a sua melhor camiseta. Tá vendo? Você mais gosta. E você fala, olha, não deu pra tomar banho, mas eu, né? Vesti aí. Sabe? Esses são os pensamentos que nós temos que mandar embora. Amém? Paulo tava ali, ó. Já escrevi uma carta. Vou escrever na segunda. Pra tentar despertar em vocês. Pensamentos puros. Pensamentos genuínos. Limpos. Limpos. Nós temos falado aqui. Nós temos escolha. Desde o início. O satanás não pôde chegar lá. Eba! Come isso aí. Senão vai descer aqui o treino na sua cabeça. Não. Não. Aí ela não falou. Não. Ele pegou e falou. Come, come. Vai ser da hora. Mas ele falou que não pode. Vai ser da hora. Você vai ficar sabendo de tudo. Não é isso que você quer. Não é isso que você deseja. Não é? E ela comeu. E também compartilhou. Com o seu esposo. Não é? Mas ela teve uma escolha. Amém? Não fica nessa. Não, eu já não vejo. Mas ele fez. É pai. É pai. É pai. E fez seu. Você deixou, irmão. Você deixou. Você deixou. Eu declaro para a sua vida. Para a minha vida. Que nós tenhamos condição de resistir. Amém. Se nós... Primeira coisa para resistir. Sujeitai-vos. Esteja debaixo da mão. Do domínio de Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Tá? E existiu o diabo. E ele fugirá de vós. Mas tem que estar debaixo da mão do Senhor. Tem que ter um relacionamento com o Senhor dia a dia. Aí a sua palavra vai ter poder. Amém? A sua palavra vai ter poder. Aí você vai poder ordenar e aquilo... Vai ter que fugir. E se você sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo, o que vai acontecer? Ele fugirá. Não vai sair... Ele tentou entrar de mansinho, mas ele vai fugir escandalosamente. De medo. Vai fugir da sua vida. Eu declaro que você pode resistir aos pensamentos ruins. O Senhor tá falando isso pra você hoje. Porque se ele vem com o pensamento... Daí nesses pensamentos começam as atitudes. Esses maus pensamentos começam as atitudes. O que você vai fazer? O que você vai falar? Tudo é na mente primeiro. Tá? E a mente é um campo, assim, ó. Um campo de batalha. Onde Satanás adora trabalhar nesse campo de batalha. Porque não tem limite, não tem muro. Mas nós podemos dizer, aqui, não. Fala comigo. Eu tenho... A mente... De Cristo. E eu declaro hoje... Que os meus pensamentos... Serão... Puros... Serão pensamentos... Dos quais... Serão frutos... Maravilhosos... Toda semente... Ruim... De erva daninha... Eu rejeitarei. Todo pensamento... Que Satanás... Tem tentado... Contra a minha vida... Pra acabar comigo... Pra me rebaixar... Me tirar do foco... Eu o mando embora... Em nome de Jesus... Porque eu... Declaro... E eu acredito nessa declaração... Eu... Tenho... A mente de Cristo... Amém... 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 Você pode falar isso... Sozinho? Pode... Você pode orar isso... Durante o dia? Pode... Amém... Amém... Eu não tô aqui na igreja... Tô sozinho... Eu ainda não... Sou... Pastor... Eu sou presbíduo... Diáculo... Não sou nada... Não sou nada... Não sou nada... Você é salvo... Você é único... Pra Jesus... Meu irmão... É... Entendeu? Você... Você é único... Você tem um lugar... Você tem um nome escrito... No livro da vida... É... Entendeu? Amém... Você pode... Fazer aquilo que Jesus fez... E ainda mais... Mais... Amém... Não precisa crachá... Não precisa título... Não precisa nada disso... Eu decaro isso... Pra sua vida... Vamos ter reação... Vamos ser pessoas que reajam... Pessoas que não... Não vão aceitando... Tudo que é colocado... E Satanás vai colocando... Colocando... Você tem que... Não aceito... Eu tinha um brinquedinho... Quando eu era criança... Era um cavalinho... Que ia... Pendurando as coisas nele... Entendeu? E eu ganhava o joguinho... Se você pendurasse tudo naquelas coisas... Tinha... Pá... Um chão... Um pinote... Era um burrinho... Um cavalinho... É um burrinho... Cinza... Não é? Então... Então... Aí... Você ia por... Era o tempo que tinha brinquedo ainda... E aí... Aí... Você ia pondo a pá... Uma mala... Ou não sei o que... Não sei o que... E o... Tinha a hora que o cavalinho... Foi assim... Jogava tudo... Aí você perdia... Então tinha que... Vem com cuidado... E satanás vai fazendo assim... Vai pondo... Vai pondo... Vai pondo... Meu irmão... Declara aqui... Todo mundo aqui sacudido... Entendeu? E... O principal... Discernimento... Discernimento... Eu tô falando de religiosidade... Né? Que tem gente que... Não... Isso não é de Deus... Isso não é de Deus... Isso não é de Deus... Nada de Deus... Deus não é de Deus... É tudo assim... Fica neurótico assim... Fica doidão... E fica aqui que ele não se... Eu declaro... Discernimento do Senhor... Amém? Discernimento... O que é discernimento? Você vai saber... Me nota na Bíblia... Onde está escrito? Eu sei... Eu sei... Eu sei... Aqui ó... O meu coração... Tem um paz... Que excede... Todo entendimento... Tô de bem com Deus... Tô em paz... Amém? Tô em paz com o Senhor... Eu declaro isso pra sua vida... Vamos começar aqui... Nem começamos aqui... Vamos lá... É... Versículo 2... Quero lembrar das palavras ditas... Ditas há muito tempo... Pelos santos profetas... E do mandamento do nosso Senhor e Salvador... Que foi dado a vocês... Por meio dos apóstolos... Que anunciaram... O Evangelho a vocês... Paulo falando assim... Paulo não... Pedro... Falando... Olha... Eu quero lembrar vocês... De tudo que foi falado... Tudo que vocês ouviram... Tudo que vocês... É... Ouviram... Né... Dos profetas... Dos apóstolos... Dos meus servos... Lembrem disso... Lembrem... Essa semana eu falei com umas três pessoas... Que elas lembraram... De palavras que foram ditas aqui... Nesse púlpito... Que marcaram a vida dela... Ou deram um norte... Um rumo... E aquilo ficou... Na mente... Amém? Vamos lembrar... Amém? Vamos lembrar... Não vamos ser pessoas... Semana passada... A gente falou dessa amnésia... Que dá na gente... Entendeu? Deus fala... Deus abre o mar... Faz sair a água da rocha... De repente dá uma amnésia... Entendeu? O que deu? Não vamos ser mal agradecidos... Como falamos domingo passado... Amém? Amém, igreja... Vamos lembrar... Vamos... Vamos deixar... Fluir... Vamos lembrar daquilo que o Senhor marcou... Vamos lembrar da rocha... Que nós fomos cavados... Daquela rocha bruta... Que ele foi lá... Tirou aquela pedra... Lapidou... Lapidou... Né? Deixou esse diamante aí... Maravilhoso que é você... Né? Amém? Olha cada diamante lindo... Diamante... Amém? E se você não tem uma diamanta... Vai chegar lá... Vai chegar aí... Amém? Vamos lembrar... Vamos lembrar do que o Senhor tem falado... Vamos mandar embora a amnésia... Vamos lembrar do que tem falado... Usado... Aqui ó... Quantas promessas... Quantas maravilhas... Quantas coisas o Senhor tem falado individualmente aqui pra nós... Vamos lembrar... Isso aí vai gerar bons pensamentos... Pensamentos de vida... É isso que eu tenho a vosso respeito... Diz o Senhor... Amém? Pensamentos de vida... Não de morte... E aí Paulo falou isso tudo... E daí ele falou assim... Ó... Agora eu vou dar um toque... Versículo 3... Primeiro vocês precisam saber... Que nos últimos dias vão aparecer homens dominados pelas suas próprias paixões... Eles vão zombar de vocês... Dizendo... Ele prometeu vir... Não foi? E onde está ele? Os nossos pais morreram... Tudo continuou do mesmo jeito que era... Desde a criação do mundo... Cadê? 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 Você falou lá que ia acontecer isso... Que Deus ia abrir a porta... Que Deus te deu emprego... E agora? Né? Você falou tanto... Tanto... Que a sua vida está na mão de Deus... Mas a sua vida... Isso pode vir como pensamento... Ou pode ser uma pessoa... Basta uma pessoa dar uma brecha... Ela pode chegar e falar essas coisas assim pra você... Uma pessoa... Que você conhece... Uma pessoa que você nem conhece... Uma pessoa... Sangue no seu sangue até... Chega e fala assim... E aí? Continua indo naquela igreja... Que não é igreja coisa nenhuma... Tudo de gente esquisita... Gente louca... Preta... Né? Você continua indo lá... E aí? A sua vida está assim... Seu salário que não aumenta... E aí? Ele não aumenta... Agora você manda embora... E aí? E aí? E aí? E aí? Não deixe esse pensamento corromper... Quando vem uma zombaria... Isso aí é banda? Isso é som? Isso é música? Hã? Isso é... Não você acha que você toca? Sabe? Vem pra humilhar assim... Você tá lá se esforçando... Se esforçando... Se esforçando... Se esforçando... E aí? Vem aquela... Primeira vez... Primeira vez que eu mandei a fita demo... Do anti-demo... Da Rock Brigade... O tempo que era revista aí... Noventa e quatro... Foi tão crítica... Foi tão horrível... Que banda horrível... Nunca devia nem sair da garagem... Isso aí não vai passar de seis meses... Então... Aquilo... Claro... Veio... Veio... Como que foi pra combater? A fé... A fé... Não... Não foi isso que Deus prometeu... Isso que esse cara tá falando... Não foi isso... Amém? Então... Você vai abrir o ouvido e a mente pra o que vier? Não! Amém? Não! 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 Eu não aceito isso... Por quê? O que Deus tem pra minha vida... Não é você que determina... É Deus que determina na minha vida... Amém? Cara, isso com você... Deus é quem determina pra minha vida... Então, olha... Quando eu vi essas pessoas aqui... Vocês precisam saber... Que vão aparecer homens dominados pelas suas próprias paixões... E eles vão zumbar... Dizendo... Cadê? Cadê ele? Não voltou? Morreu... Foi uma geração... Outra... Outra... E não voltou? Eu sei quem tenho crido... Amém? Amém? Vamos ter isso no nosso coração... Vamos ter... É... Definido... 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 E... Porque essas pessoas... De propósito... Olha... Olha só... Versículo 5... Esses zombadores... Esses zombadores esquecem de propósito... Que há muito tempo Deus deu uma ordem... E os céus e a terra foram criados... Esquecem que a terra foi formada da água... E do meio da água... Esquecem... Propositalmente... Sabe quando a pessoa dá uma... De João sem braço... Alguém conhece João sem braço? João sem braço... Pega aí... Não tem braço... Faz isso... Não posso... Pega aí... Sabe... Da um de João sem braço... Da uma que não conhece... Uma que não sabe... E propositalmente ignora... Que nós temos um Deus poderoso... Que Ele cumprirá todas as suas promessas... A nossa vida... Só precisamos ter paciência... E obedecer... Porque se você tiver paciência... E obedecer... As promessas dEle... Vão se realizar na sua vida... Então... Você tem que entender... Que isso é de propósito... Que vem para te destruir... Mas hoje... Você vai sair daqui... Combatendo... Esses pensamentos ruins... Em nome de Jesus... Então... Primeira coisa... Não ouça... Nem... Pensamento... Nem pessoas que vêm falar... Para você desistir... Vêm te intimar... Vêm te cobrar... Você tem que ser... Firme... Amém? Firme... Firme... Uma rocha... Em nome do Senhor Jesus... Segunda coisa... Que você não deve esquecer... Versículo 8... Vamos lá... Versículo 8... Meus queridos amigos... Não se esqueçam isto... Para o Senhor... Um dia é como mil anos... E mil anos... Como... Um dia... Deus é tão grande... E poderoso... Que o tempo dEle... Não é o nosso tempo... Amém? Amém... Então quando eu vi alguma coisa... Eu falo... E aí... Não rolou? Estou na mão do Senhor... Eu estou fazendo... E lutando... Fazendo a minha parte... Sendo o melhor possível... E se eu fizer a minha parte... O Senhor... Eu tenho certeza... Que a dEle... Ele vai fazer... O problema é... Sou eu... Não consegui fazer a minha... Mas eu estou buscando fazer... Eu estou tirando a pedra... E... Ele vai ressuscitar... O que precisa ser ressuscitado... A pedra eu tiro... Os nós lá do Lázaro... Eu desato... Agora quem vai dar a vida... É o Senhor... Amém? Ah... Mas já demorou 40... Anos... Já demorou... Vamos... Vamos hoje... Assumir... Que nós queremos... O tempo de Deus... Para a nossa vida... Puxa vida... Mas como é isso? Mil anos como um dia... Um dia como mil anos... Ou seja... O que poderia demorar... Um ano... Mil anos... Para acontecer... Ele faz assim... Acontecer num dia... Só precisa nós estarmos... Com os nossos ponteiros... Alinhados com o Senhor... Você não acertou... O seu relógio lá... Hoje... Foi... Já é automático... Agora... Num celular... Automático... Mas... Se tem um de ponteirinho... Você tem que ir lá... Não é? Para você... Chegar sempre na hora... Certa... Nem atrasado... Nem adianta... Na hora certa... Não é verdade? Amém? Na hora certa... Alguém gosta de... Gosto com prazer... Ai... Como eu gosto de ser atrasado... Olha... Vamos tapar aí... Os ensaios... Estão começando... Umas horas de ensaio... Já é pouco... Aí o cara chega... Quarenta minutos... Depois... Então... Vamos... Vamos hoje... Acertar os nossos relógios... Com o Senhor... Também? E vamos saber... Olha... Não aconteceu... Fala no nome do Senhor... Estou tranquilo... Estou tranquilo... Está na mão do Senhor... Mas você não está dormindo não... Você está levantando lá... De manhã... Com uma formiguinha... Carregando aquela folha... Né? Quem já quis ajudar uma formiguinha? Eu já quis ajudar uma formiguinha... Puxa vida... Eu fui lá... Peguei a folha... Adivantei... Fui lá... A formiguinha me agradeceu... Foi para o outro lado... Entendeu? Vamos fazer a nossa parte? Quem não quer fazer a sua parte... Vai ter com a formiga... Preguiçoso... Vai lá... Fica... Senta na frente de um formigueiro... Não precisa falar nada... Nem orar... Só senta... E fica olhando... Entendeu? É que pregui... Que pregui... Não é nem pregui... É pregui... Tanta preguiça... Que só chega no pregui... Vamos fazer a nossa parte, irmão... Vamos reencher a nossa mente da palavra do Senhor... Vamos reencher o nosso coração... Do que o Senhor tem para a nossa vida... E vamos saber que o tempo... De acontecer as coisas na nossa vida... É Ele que vai determinar... Pronto... Acabou... Então... Ou seja... Quando vier aquele lance assim... Aquela cobrança... Sua mesmo... Ou de um pensamento... Ou de uma pessoa... E aí... E o tempo... E agora... E como... Está na mão do Senhor... Eu estou fazendo a minha parte... Se for para rolar... Legal... Se não rolar... Não importa... Eu estou na mão do Senhor... Amém? Isso... Não deixe esse pensamento entrar... Versículo 9 agora... O Senhor não demora a fazer o que prometeu... Como alguns pensam... Pelo contrário... Ele tem paciência com vocês... Porque não quer que ninguém seja destruído... Mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados... Deus não tarda para fazer nada... Puxa... Deus está demorando... Não está demorando não... Deus tem pressa que aconteça... Mas Ele tem paciência... Olha... O Senhor não demora a fazer o que prometeu... Como alguns pensam... Pelo contrário... Ele tem paciência com vocês... Porque não quer que ninguém seja destruído... Por quê? Ele vai te dar a bênção... E você não está preparado... O que vai acontecer com a bênção? Você vai... Perder... Perder... Não é? Você quer... Não... Eu aguento... Pode mandar... 100 quilos de bênção... Você não malhou... Você não se preparou... Para receber essa bênção... O Senhor olha para você e está assim... Ele é fraquinho... Fraquinho... Só tem um mocinho ali no braço... Como que vai vir 100 quilos de bênção? Como vai vir aquela bênção sentimental... Os seus cidadãos... Assim... Puuu... Né? Vai vir um bênção... Vai vir um bênção... Vai vir um bolo... Tô fora... Né? Tô fora... Não adianta, irmão... Não tem creme... Não tem shampoo... Se você não tirar... Se você não limpar lá dentro... Primeiro... Sabia? É... É... L'Oreal... Não tem... Primeiro tem que limpar aqui dentro... Amém? Nós vamos fazer uma... Campanha aqui do L'Oreal... Aqui... Todo mundo ganhar um cachê... Né? Com os cabelos lindos aí... Amém? Amém? Vamos lá... Tá aberto as patrocínias, irmão... Não adianta, ó... Se não limpar aqui dentro... Um sorriso... Como aquele versículo? Quem lembra? Um sorriso... É a alça... Deixa formoso... Eu declaro aí... Mas tem que vir lá de dentro... Eu declaro isso pra sua vida... Eu declaro que o Senhor... Essa alegria vem lá de dentro... Pra sua vida... Sabe? E... Aqui... Esse versículo aqui... Fique... Fique... Aqui... Na sua... Na sua... Assim, ó... Assim, cravado na sua mente... Não... O Senhor não demora... O Senhor não demora... Pra fazer nada... Ele só tem paciência comigo... Vamos pôr isso na cabeça? Amém! O Senhor não demora... Eu que não estou preparado... Eu que não estou preparado... O que que falta? Senhor, eu não sei o que falta... Mas estou aberto a aprender... Estou aberto a... Entender... O Senhor não demora... Fazer o que prometeu... Como alguns pensam... Pelo contrário... Ele tem paciência... Com vocês... Porque não quer que ninguém... Seja destruído... Mas deseja que todos... Se arrependam dos seus pecados... Domingo passado eu falei aqui... Pecado... Errar o alvo... Você não está acertando o alvo... Então... Ele olha pra você... Puxa... Mas ele não está acertando... Então... Ele tem que treinar mais... Tem que... Né... Passar mais um pouquinho de luta... Pra começar... Acertar o alvo... Ele deseja que todos se arrependam... Ou seja... Pare de errar o alvo... Pare de errar o foco... Declaro pra vocês aqui hoje... Pra minha vida... Foco... 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 Propósito... E ó... Mira... Ó... Puxa... É aqui... Que o Senhor está aqui... Do que eu vou... Ô... Dá pra você vir aqui? Não... Ô... Vem aqui... Trocar uma ideia... Não... Neemias estava lá... Com a espada aqui... Com a mulher de pedreiro aqui... Pai... Espada... Ô... Neemias... Desce aí... Vamos trocar um nero aqui... Eu vou parar a obra... Pra trocar ele... Papo furado com vocês... Não... Não para não... Sabe... Você está indo... Está indo... E vem uma coisa... Que chama atenção... Vem outra... Vem outra... Ô... Me evangeliza... Me converte... Entendeu? Não tem nada a ver... Vem uns negócios assim... Sabe... A pessoa... Sabe quando a pessoa chega assim... Ah... Me converte... Me evangeliza... Principalmente se é... Sabe... Os canhão de Navarone... Que vem do sexo oposto... Vai na sua vida... E fala... Me evangeliza... Me converte... Aí você fala... Ah... Estou fazendo a obra de Deus... Eu vou... Uh... Que abaste... É um espírito missionário... Entendeu? Você vê que Jesus tem poder, irmão... Para de ficar toda hora se perdendo... Perdendo o foco... Você está preocupado aí com os... Ai... Porque eu não posso pecar... Eu não posso... E aí vem um negócio assim... Pá... E você cai... Perde o foco... E aí reclama porque não acontece... É Deus... Deus não quer... Deus não dá... Deus esqueceu... Deus tem que ter coisa... Mais importante do que eu... Pensamento do diabo... De novo... Então... Não é o Senhor... Que está demorando... Amém? Eu... Você... Que precisa... Chegar lá... Eu e você... Que precisa... Estar preparado... Preparado... A palavra principal hoje... É o Senhor... O Senhor quer para a nossa vida? Preparado... A palavra principal hoje... É que nós estejamos... Preparados... Amém? Preparados... Alô? Não... Ressuscitou... Preparados... Preparados... Versículo 10 agora... Vamos lá... Está acabando já... Primeira Pedro... Primeira Pedro 3... Versículo 10... Porém o dia do Senhor chegará como um ladrão... Naquele dia os céus vão desaparecer... Como um barulho espantoso... E tudo o que há no universo será queimado... A terra e tudo o que existe nela... Vão sumir... Versículo 11... E tudo isso está... Vai ser destruído assim... Então... Que... Que... Tipo de gente vocês precisam ser... A vida de vocês deve ser agradável a Deus... E dedicada a Ele... Devemos estar preparados... Para a volta do Senhor... Ele vai voltar... Amém? E não vai ser assim... Como foi falado no domingo passado... Não vai ser um dia que você espera... Não... Vai vir como um ladrão... Ninguém esperou... O ladrão está vindo... A não ser que você vá lá para aquelas bocadas... Onde está o ladrão... E você fala... Ó... Estou aqui... Aí você marca o horário para o ladrão... Né? Mas se... Se... Agora... Você está na sua casa... Talvez um ladrão... Ou seja... Ele não... É... De surpresa... Quando algo acontece de surpresa... Você precisa estar sempre... Preparado... Preparado... Olha... Demorou... Para ir sentar na minha cabeça... Sabe... Deus queria me abençoar com algo... No ministério... E eu não me preparava naquilo... E aí... Chegava a hora... Que eu perdia... Porque eu não estava preparado para aquilo... Eu não me preparei... Eu não... Eu não corri atrás... É... Quando eu for... Ungir... Não sei o que... Eu vou começar a preparar as palavras... Vou ler... Começa já, irmão... Começa... Mas, irmão... Como que eu vou chegar perto desse púbito... Você não precisa desse púbito aqui... Para falar de Deus, não, irmão... Onde você estiver... Começa agora... Já... Já... Amém... Ora... Faz... Faz... Faz igual aquele irmão que eu contei outro dia aqui... Que ele tinha... Ele sonhava que ele queria pregar... E isso aqui tinha uma vergonha... Uma vergonha... E aí o que ele fez? Ele foi lá para o meio do mato... Para o meio do mato... Ele abriu a bíblia e começou a pregar... Irmãos... Não... Vamos ler a palavra do Senhor aqui... Não lembro de João 10, 16... Porque Deus é meu mundo... E do meio... E eu... Porque Deus é o dia... Que é o poder... E falando... E agora... Você que quer aceitar Jesus... Como o seu salvador... Venha daqui... Que eu vou orar por você... E do meio do mato... Saiu um carinha... Com um enxadinho assim... E já se asvejou lá... Aí ele ficou assim... Ficou em choque... Ficou em choque... Amém? Amém... Vamos estar preparados? Amém... Vamos estar preparados? Está orando para a chuva... Já leva o guarda-chuva... Amém? Amém... Está orando... Está orando pela esposa... Já começa a preparar... Pela futura esposa... Já começa a preparar... Começa a construir a casa... Chegou lá... Começa a trabalhar... Amém... Começa a melhorar o coração... Começa a melhorar a mente... Primeira coisa... Entendeu? Eu quero... Eu quero... Eu quero... Eu quero... Eu estou sozinho... Eu estou sozinho... Eu estou sozinho... Cura o coração... Primeira coisa... Curar o coração... Fechar o ouvido... Nas tranqueiras do diabo... Amém... Tudo... Tudo o que você está pedindo para o Senhor... Preparação primeiro... O que eu preciso fazer antes disso acontecer? Por que não está acontecendo? Então eu tenho que saber... O Senhor vai me mostrar... Vamos ficar de perto... O Senhor vai me mostrar... Eu vou saber... Eu quero estar preparado... Amém... Amém... O que o Senhor tem para a minha vida... Eu quero estar preparado... Eu quero ir... Eu quero fazer... Eu quero... O Senhor... O Senhor me deu... Já me deu um toque... Já me falou... Já me deu um empurrão... Me deu um pum da pé... A Adriana falou agora... E eu estou aí... Devagar... Devagando... Viajando na maionese... Eu vou estar preparado... Eu vou estar preparado... O Senhor está... Está sempre me falando... Que eu tenho que aprender... A falar inglês... Porque... E eu... Não é que preguiça... Eu quero estar preparado... Não... Por que fazer esse curso? Por que... Se o Senhor está falando no seu coração... Faça, irmão... Amém... Larga de preguiça... Faça... 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 Se prepare... Se prepare... Ah... Senhor... Irmão... Você pode ter a parede... Mas a sua mente... É a mente de Cristo... Amém... O seu bolso também... Abençoado... Amém... Em nome de Jesus... A gente foi tocar uma vez na Suíça... Né... A gente estava lá... Tipo... Aí de repente... Falou um monte de... Land Rover... Toyota... Aí quando eu saí lá... Tudo os pães... Assim... Tudo moicano... Cheio de prego... Assim... Entendeu? Abençoado... Amém? Amém... Levanta a mão assim comigo... Você que quer estar preparado... Eu quero... Eu não quero perder nada... Por estar despreparado... Nós somos a noiva de Cristo... E nós não vamos deixar faltar... O azeite na nossa candeia... Nós vamos nos preparar... Vamos encher de óleo... Vamos encher da unção do Senhor... Vamos encher do que Ele tem... Para a nossa vida... Sabe... Vamos estar preparados... Não vai chegar assim... Vem... O noivo chegando... E eu não estou... Não estou preparado... Eu pensei que ia demorar mais... Eu pensei que ia demorar tanto... Tanto... Para a minha banda gravar... E agora vem uma proposta... Para gravar semana que vem... Mas a gente ainda não tem música suficiente... Por quê? E eu tive preguiça... Eu achei que não ia acontecer... Obrigado... Começa a fazer a sua parte, irmão... Começa a se preparar... Fala comigo... Senhor... Senhor... Eu quero... Eu quero... Estar... Estar... Preparado... Eu declaro... Que todos os pensamentos... De desistência... Pensamentos de morte... Pensamentos de frustração... Pensamentos... Que me diminuem... Que me reduzem... Tudo o que tem vindo... Através de pensamentos... Através de palavras... Através do que vejo... Do que ouço... Que tem vindo... Como pensamentos... De erva daninha... Como pensamento... Corrompido... Eu declaro agora... Fora... Da minha mente... Fora do meu coração... Em nome de Jesus... Eu quero declarar agora... Eu sou... Do Senhor... E nada... Nada... Vai roubar... O propósito... O sonho dele... Na minha vida... Hoje... Eu quero viver... O tempo... De Deus... Eu quero ajustar hoje... Os meus ponteiros... Com os ponteiros... De Jesus... E o tempo... O tempo... Que tem que acontecer... Eu declaro... É agora... É já... Porque ele tem pressa... Que aconteça... Eu declaro... Eu estou... Preparado... Tudo o que precisa... Para que eu... Esteja vivendo... O que o Senhor sonhou... Para a minha vida... Eu declaro... Agora... Já... Sobre a minha vida... Em nome... De Jesus... Fala por fé... Meu irmão... Por fé... Eu estou... Preparado... Eu declaro... Eu estarei... Fazendo... Minha parte... E Satanás... O inimigo... Nem eu mesmo... Nada... Poderá... Atrapalhar... Os planos de Deus... Na minha vida... Em nome de Jesus... Amém... Aleluia... Glória a ti Senhor... Obrigado... Amém... Aleluia Senhor... Obrigado... Eu declaro... Igreja... Que você esteja preparado... A noiva... Adornada... Limpa... Preparado... O que você está pedindo... O que você está buscando... Veja o que precisa ser preparado... No seu coração... Veja o que precisa ser preparado... Na sua mente... Não está conseguindo... Sozinho... Busque ajuda... Dos seus irmãos... Busque ajuda aqui... Busque ajuda... O Senhor... Nós... Você não pode vencer algo... Nós somos a igreja do Senhor... E contra a igreja do Senhor... As portas do inferno... Não prevalecem... Não podem... Resistir... Você não está sozinho... Nós somos a família de Cristo... E vamos vencer o que precisa ser vencido... Feche seus olhos um minutinho... Eu quero agora... Antes da gente receber os nossos novos membros... Você que... Nos visita hoje... Todos os olhos fechados... Por favor... E... Você que nos visita hoje... É para você essa palavra agora... Eu declaro que você não vai sair do jeito que você entrou daqui... E que nesse dia... Um novo início aconteça na sua vida... E se você... Quer hoje... Entregar... Tudo na mão dele... Na mão do Senhor... Tudo, tudo... Seu futuro... Seu presente... As coisas do passado que tentam te assombrar... Para você ser curado... Se você quer entregar... Para valer... Para valer... Agora é para valer... Não é... Oitenta... Noventa por cento... Não é cem por cento... Todos os olhos fechados... Você que nos visita... Você quer fazer isso... Entregar cem por cento para o Senhor... Onde você está... Levanta a sua mão... Você e Jesus agora... Levanta a sua mão para Ele... Bem alto... Bem alto... Amém... Levanta... Pode levantar... Amém... Aí atrás... É o Senhor que... Que é o melhor para você... Ele... Ele... Ele deseja o melhor para você... Você que levanta a mão... Vem aqui... Eu quero olhar para você... Vem cá... Vem cá... Vem cá... Aí... Mais alguém... Quem mais levanta a mão... Vem aqui... Levante a mão para cá... Se você não está afim de vir... Aí onde você está... Essa oração vai te alcançar... Fala assim comigo... Em nome de Jesus... Neste dia... Eu entrego... A minha vida... Meu presente... Meu presente... E meu futuro... Estão nas mãos de Deus... Tudo do passado... Que tenta... Que tenta... Me assombrar... Me entristecer... Me levar... Para o passado... E me causar... Destruição... Eu venço hoje... Em nome de Jesus... E neste dia... Neste dia... Eu entrego... Tudo da Tua mão... Eu declaro... Eu creio... Eu creio... Em Ti... Jesus... Declaro... Que Tu és o meu Senhor... E não temerei... Mal algum... Em nome de Jesus... Agora eu vou dar para você... Senhor Jesus... Eu quero... Abençoar essa vida... Declarar Senhor... Que sobre Ele... Venha Senhor... O Teu manto... Como um manto de fogo... Que o proteja... Eu declaro agora... Senhor... Que... Ao Seu caminho... Senhor... Sejam tiradas as pedras... Os empecilhos... Que fazem... Que o empurram para trás... Eu declaro agora... Que sejam quebrados... Uma a um... Todas essas pedras... Esses obstáculos... Eu declaro Senhor... Que Ele saia daqui... O Te vencedor... E comece a ver... Senhor... Um caminho pronto... Para aquele caminho... Em nome de Jesus Cristo... Eu declaro sobre a Tua mente agora... A Tua mente de Cristo... Os pedidos de Cristo... Em nome de Jesus Cristo... Amém... Os abençoados... Eu... Um abraço aqui... Deixa o seu nome com a Andréa... Para a gente estar olhando por você... Deixa os seus dados ali... Tá bom? Levante a sua mão... Vamos para casa agora... Abençoados... Quinta-feira... Oito horas... Não... Peraí... 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 Estava esquecendo... Estava esquecendo... Hoje... É o nosso... Último culto aqui... Por enquanto... Vamos voltar... A gente vai sair em missão... E... Nós vamos estar... Um pouquinho mais de dois meses... Fora... Vai ser uma missão que vai começar... Nesta... Sexta-feira que vem... Foz do Iguaçu... Nós vamos entrar por terra... No... Paraguai... Vão ser dois eventos lá... Depois... Do norte da Argentina... Desde Santa Fé... Até Patagônia... Depois vamos lá para Punta Arenas... Que é... Na linha das Ilhas Malvinas... Lá no sul... Do continente... Depois vamos subir... Todo o Chile... Né... Todas as regiões do Chile... Passar... Até o norte... E... Vamos entrar... Não... Esqueci... Do Uruguai... Também... No meio da Argentina... Vamos para o Uruguai... E depois vamos entrar... Finalizando pela Bolívia... E... Quando nós saímos dessas missões com Antidemon... A gente só consegue fazer isso... Porque... Nós temos uma igreja... Que ora por nós... Isso não acontecia antes de... Existir essa igreja... Porque... As lutas eram... Mortais... As lutas eram para... Morte... Mas o Senhor fez com que... Essa igreja nascesse... Não só pelo Antidemon... Mas... Pelo Ziv... Pelo Undergust... E todas as bandas aqui... Que me falam... Que falam agora a memória... É Benézer... E tantas outras bandas... E outros ministérios... Que também... Nem todos são chamados... Para ter banda... Tem... Vários ministérios aqui... Vários talentos... Tudo você pode fazer... Nós podemos fazer... Porque... Contra a igreja do Senhor... As portas do inferno... Não... Podem... Barrar... Então nós estamos indo... E vocês vão estar orando... Eu conto com a oração de vocês... Nós não sabemos... Onde vamos dormir... O que vamos comer... Se vamos dormir... Se vamos comer... Onde estaremos... O que... O que... E quem vamos encontrar... Mas nós vamos pela fé... Sempre foi assim... E o Senhor sempre surpreendeu... Já começou... Os milagres... Essa semana... O Senhor começou... A fazer milagres... Essa semana... Que a gente não esperava... E... Eu abençoo aqui... Não posso... Não quero expor... E dizer... Sobre... Essas pessoas... Mas que o Senhor... Use... Tudo o que Ele tem... Para fazer... Essas pessoas... As retribuam... E... Pessoas que... Lá em Foz... Pessoas que... Nem sei quem são... A gente vai tocar... Em Foz... Com um boteco... Com uma banda... Cover do Death... E não tem ninguém... Né... Do meio lá... Cristão... Depois... Depois tem outros eventos... A gente vai tocar com uma galera... Do Black Metal... Fui ver o... O site dos caras... Só blasfêmia... Só... E os caras tratando... A gente corre o irmão... E aí... Mano... Não veja a hora... Entendendo... Não estou entendendo nada... Não estou entendendo nada... Então está na mão do Senhor... Mas é... Através da sua oração... Amém? Então quero que você abençoe... A igreja continua... Amém? Essa missão continua... Vocês vão estar lá com a gente... Em cada lugar desse... Junto... Em oração... E nós vamos estar aqui... Com vocês em oração... Então venha... Não deixem de vir nos cultos... Que o Senhor use cada pregador... Cada palavra... Todo mundo que subir aqui... Seja usado pelo Senhor... Amém? Em nome do Senhor Jesus... Não deixe... Nossos aluguéis precisam ser pagos... Nossas contas... Não deixe... Não vamos perder isso... Que o Senhor entregou para nós... Uma vez nós perdemos o evangelismo... O nosso show de sábado... Porque... Né... Sei lá... Talvez não valorizamos tanto... E nós ficamos... Quantos anos? Sem... Não sei... Três... Três anos... Né, Fábio? Três anos... Porque a gente foi para um lugar... Que não dava para fazer som... E aí o Senhor trouxe nós aqui... Para esse lugar... E nós podemos ter... Não vamos perder esse lugar... Amém? Amém? Ai... Quem é dono disso aqui... É o Senhor Jesus... Amém? Então vamos... Vamos levantar... Vamos... Vamos estar lado a lado... O Senhor tem dado um tempo... Tão maravilhoso de união... Nessa igreja... Como em vinte e poucos anos... Nunca existiu... Nunca existiu... Nunca existiu... De dez anos... Você sabe do que eu estou fazendo... E o Senhor tem trazido isso aqui... Para o nosso meio... Vamos aproveitar... Vamos aproveitar... Ah... Mas tem um... Sim... Tem os bibibis... O mimimi... Mas... Vamos... Vamos melhorando... Vamos ser tratados... Irmão... Amém? Nós vamos... A gente vai... Vai levar eles... Nem que for nas costas... Amém? Amém... Vamos fazer isso... Então eu queria chamar a Cecília... Para estar orando por mim... Pela Ju... O Lucas não está aqui... Mas... Essa oração vai... Alcançá-la... Agora... Em nome de Jesus... Amém? Amém... Nós declaramos... Nós declaramos... Senhor... Que a Tua mão... Estará provendo... Trazendo provisão... Em todas as áreas... Das vidas deles... Senhor... Que o Senhor... Nos tratará... Senhor... Como príncipes e princesas... Senhor... Em nome de Jesus Cristo... Pai... Que nada faltará... Senhor... Nós declaramos... Nós declaramos... Que onde quer que eles vão... Sobre os instrumentos... Sobre os instrumentos deles... Senhor... Sobre a vida deles... Pai... Nós declaramos... Que eles terão onde dormir... Onde comer... Como se não for mover... Senhor... Em nome de Jesus... Provido tudo... Pela Tua Santa Mão... Senhor... Nós não sabemos como... Mas o Senhor já tem preparado... Nós declaramos... Senhor... Que o Senhor esteja enviando... Os Teus anjos com eles... Pai... Em nome de Jesus... E que o Senhor esteja tomando... Conta deles na ida... Durante e na volta... Senhor... Em nome de Jesus Cristo... Pai... E que a Sua vontade... Seja feita através da vida deles... Pai... Ó Senhor... Nós nos cobrimos... Com o sangue de Jesus Cristo... Senhor... E declaramos... Vitória... Senhor... Que tudo que se levantar... Contra Ele... Cairá... Senhor... Em nome de Jesus... Nenhuma arma forjada... Contra a vida deles... Prosperará... Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo... E nós agradecemos... Pai... Pela Banda de Demo... Agradecemos... Pelas Quest Church... Senhor... E nós nos dispomos... Senhor... A estar orando por Deus... Em nome do nosso Senhor... Pai... Amém... 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 Levanta a sua mão... Quero declarar... Uma semana de bênção para você... Pai amado... Eu entrego cada vida aqui na tua mão... Tu conheces Senhor... Cada um melhor do que eles mesmos... Tu sabes Pai... Os sonhos de cada um... Porque foi tu mesmo que colocaste esses sonhos... E eu declaro Senhor Jesus... Que tu faças acontecer... Que nesse dia Senhor... Os pensamentos que roubavam meus queridos... Os pensamentos que roubavam essa igreja... Não mais existam... Não mais prevaleçam contra eles... Mas que agora Senhor... Essas ervas daninhas sejam destruídas... E comecem Senhor... Nascer os frutos... De justiça... Os frutos de amor... Os frutos de retidão... Os frutos do teu Espírito Santo... Através dos pensamentos puros... Sobre cada um deles... Em nome do Senhor Jesus... Levanta... Com poder aqui Senhor... Cada irmão... Cada irmã... Cada criança... Levanta cada banda... Cada ministério... Levanta com poder... Comunção... Ah Senhor Jesus... E que possamos ser surpreendidos... Oh Senhor Jesus... Pelas tuas proezas... Enquanto estivermos nessa missão... Em nome de Jesus... Porque aqui nesse lugar Senhor... Tu és o general... Tu és aquele que lhe nos levará... Oh Senhor Jesus... Aos pastos verdejantes... E as águas tranquilas... Em nome do Senhor Jesus... Fala na bênção igreja... Deus te abençoe... Deus te guarde... Até quinta-feira... Deus te abençoe... Deus te abençoe... Deus te abençoe... O Senhor fez novela, Senhor Onde se o prato de vitória O Senhor chegou Onde se o prato de sobra O Senhor chegou O Senhor chegou O Senhor chegou A sua fé só é tão É um lugar É um lugar É um lugar É um lugar Eu me mudava, 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 eu me mudava. Hoje eu sou linda de todos os povos, e fez o louvar o Senhor. Hoje eu tenho um caso de vitória, o Senhor Jesus. Hoje eu tenho todos os povos, e eu sou meu Deus. Hoje eu tenho todos os povos, e eu me mudava, 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 eu me mudava. Hoje eu tenho todos os povos, e eu me mudava, 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 eu me mudava Vamos decorar que nós somos três setores. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.